Quando a temperatura do ar de uma região cai abaixo do ponto de congelamento da água, zero grau, pode ocorrer uma geada. Ela se forma, pois o vapor de água existente no ar, ao cair da noite, se transforma em cristais de gelo. A geada nada mais é que a transformação da água na forma gasosa, ela passa diretamente para a sólida, ela não passa pela forma líquida. E aí ela congela a planta nessa massa de ar fria que chega no nosso estado. Apesar de render belas paisagens, a geada gera preocupação para os agricultores em razão do mal que ela faz para as plantas. Porém, existem alguns métodos que os produtores podem utilizar para conter os efeitos do fenômeno. Como a gente pode ver aqui, temos dois espaços, um atingido pela geada e o outro que foi protegido pelo sombrite. Fazer esse manejo com cobertura, as estações de microclima, plantas ao redor do cultivo, para controlar esse frio. Ao contrário da geada, o inverno é essencial para muitos tipos de plantas. As plantas têm ciclos definidos. Por exemplo, tem plantas que são de inverno, que a condição biológica dela é de crescer em uma situação de temperaturas frias. Tem plantas que são perenes, que não tem como fugir do frio, elas vão ter que passar pelo frio. Então elas têm mecanismos de passar aquele período de frio. Ou elas param de crescer, ou elas perdem as folhas, se protegem para passar o frio. O inverno é bom nesse sentido. O que, na verdade, pode causar prejuízos são os extremos. De novo, extremos de chuva, extremos de falta de sol, que é o que a gente tem hoje. Com a geada, a seiva das plantas pode congelar, impossibilitando o perfeito funcionamento das células vegetais. Os frutos também são prejudicados, uma vez que a baixa temperatura dos cristais de água pode queimá-los, principalmente quando estão no começo do desenvolvimento. Conhecer o que se planta é importante, para no futuro não ter nenhuma surpresa desagradável na horta. O inverno está se comportando como tem que ser o inverno. É frio, nós precisamos desse frio até para quebrar alguns ciclos. E no mais, tentar buscar alguma informação de conhecer a planta e saber quais as necessidades dela e como que tu pode, vamos dizer, melhorar esse aporte de condições para que ela consiga crescer. Acho que isso faz parte do agricultor buscar esse conhecimento, conhecer a sua propriedade. Nem todas as áreas da propriedade caem de hada, nem todas as áreas da propriedade pegam vento. Então, quebrar ventos, enfim, outras coisas. Tem várias técnicas que tu pode usar para minimizar os efeitos do inverno. Mas o inverno, ele é benéfico. A planta precisa também passar por esse ciclo para produzir. E aí E aí